Olha, o meu bebê, ele gosta desse brinquedinho aqui, ele gosta de brincar. Eu vou jogar, ele vai trazer, eu não vou dar atenção pra ele. Fica vendo o que ele faz. O que você quer, Peter? O que você quer? O que você quer? Quer que o pai joga? Quer que o pai joga? É, quer que o pai joga? Enquanto eu não pego, ele fica aqui. Tá bom, vai, vamos brincar, vai, vamos brincar. Dá pro pai brincar, vai. Tá bom, dá aqui pro pai, dá pro pai. Vamos jogar, vamos jogar. Vamos jogar. Solta pro pai jogar, solta. Solta pro pai jogar.